E aí Puta que pariu eu caí mano Poderícia me salva poderícia tá me dando dedada Me salvou mano É o homem Meu Deus poderícia me salva de novo Ah tu quer me matar seu filho da puta Mano pode nem ser tipo meu Pokémon tá ligado Vai Froggy Ô moço eu sei como é que tá se sentindo viu Mãe É a senhora É a senhora